Mesmo sendo duplicada, a BR-467 é palco frequente dos acidentes. E um dos principais motivos para isto é a imprudência e a falta de conscientização dos motoristas. É na tela do Balanço Geral. Rodovias duplicadas garantem mais segurança. Quem depende do trecho sabe bem. Duplicação evita acidente, melhora o trânsito, principalmente para caminhões, com certeza. Melhora muito, mínimo 60% da rodovia duplicada. Rodovia BR-467, uma das mais importantes do país. Trecho entre Toledo e Cascavel, duplicada e com trânsito intenso. Todos os dias milhares de carros, caminhões e motos passam por aqui. A BR-467 acaba ligando, se nós considerarmos o sul do Brasil, ao Paraná, ao centro-oeste do país. Este movimento de caminhões é bastante intenso em razão do transporte desta safra. Nestas grandes carretas que passam diariamente pela rodovia, está uma das maiores riquezas do Brasil. Os grãos. O escoamento da safra de diversas regiões do país depende da rodovia BR-467. O que aumenta ainda mais o fluxo de veículos pesados. Alguns ainda insistem em andar com a carga acima do peso. Na rodovia, as marcas. Mesmo sendo duplicada, os acidentes são cada vez mais comuns. Rodovia boa não significa autorização para abuso. Recentemente, o motorista desta carreta, carregada com farinha, seguia de Cascavel para Toledo. Quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou. A vítima tinha 35 anos e morreu na hora. Em 2019, o corpo de bombeiros atendeu na rodovia BR-467 158 acidentes, resultando em 223 pessoas feridas e, infelizmente, 8 mortes. Neste ano, já foram atendidos 74 acidentes. Neste mesmo trecho, com 114 pessoas feridas e 5 mortes. Excesso de velocidade, desatenção, ondulações ou má conservação da pista. O que acontece para os acidentes serem tão frequentes nesta rodovia, que é duplicada? Os fatores são muitos e bem diversos. Mas é importante a gente destacar que a maioria das fatalidades registradas aqui acontece por falha humana. Imprudência, imprudência. Pressa, imprudência, acontece. O que a gente pode pontuar em relação aos acidentes, de uma forma geral, são aquelas recomendações básicas. Respeitar os limites de velocidade com relação ao uso do álcool e a direção. Jamais fazer uso dessa prática. E os demais cuidados para o motorista como um todo. Se se encontrar cansado, pare, descanse antes de prosseguir a viagem. E não é difícil encontrar motorista que já tenha se envolvido em acidente. Ele foi ultrapassar mal, enroscou no caminhão da frente. Ele se perdeu e entrou embaixo. Estou assim, morreu na hora o cara ali. Caminhoneiro há mais de 40 anos decidiu voltar à rotina novamente depois do acidente. Mas difícil vai ser para ele esquecer do momento da batida. Você não imagina, é uma coisa que parece um sonho ruim, sabe? Um sonho que não acaba.